Música Salve galera, tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui a invasão à base do bike, beleza galera? Então vamos lá, se bora! Já tô com os materiais aqui, tá? 2C4, a gente vai precisar aqui nessa invasão e algumas machadinhas de ferro Isso mesmo, tá galera? Vai precisar de machadinhas de ferro, vamos lá! Certo? Chegamos aqui, então vamos lá para a parte de baixo O bom dessa base aqui é que você não precisa nem trazer armas, né? Porque já tem bastante espinhos, beleza? Então vamos misturar aqui primeiro por essa parte aqui, beleza galera? Vai fazer já um capô! Zumbisada já vai vir, aí você pode estar circulando a base inteira aqui, certo? E os zumbis eles vão morrer aqui galera, para os espinhos, beleza? Eu vou fazer o corte aqui para... Olha lá, esses bonitinhos aqui eles... Olha lá, eles querem fazer de difícil, né galera? Esse aqui é só a gente juntar, eles vão morrendo para os espinhos ali Ou faz a eliminação dele na mão mesmo, né galera? Beleza? Então vamos lá! É, já não vou nem fazer o corte não, eles já vão morrer aqui mesmo, né galera? Não tem problema não! Então vamos lá! Olha lá, já chega o bonitinho ali, ó! Então beleza, é só circular o mapa de novo que aí eles morrem, né? Beleza, pronto! Já foi feita a eliminação aqui, então... O primeiro baú aqui com roupas, tá galera? Uma roupa completa aí da SWAT, né? E mais quatro aí da militar, beleza? Tem um bug da morte infinita galera, que dá para você poder levar todos os itens que tem aqui na base, tá? Porém ele é um bug secreto, ele não está disponível aí no YouTube publicamente Você tem que entrar nos grupos e pedir o link para poder estar assistindo Como que faz este bug aí, beleza? Ó, no grupo do WhatsApp, vai estar aí na descrição Grupo do Telegram, tá galera? Telegram vai estar tudo na descrição No Discord, vai encontrar lá na parte de avisos, tá? Todos os bugs secretos estão lá na parte de avisos Do Facebook e grupo, página do Facebook também A mesma coisa, tá galera? Tá em conteúdo em destaque As senhas do bunker também se encontram lá, né? Ou em avisos, beleza? Depende aí da forma que está o seu... Que está o seu Facebook, beleza? Prontinho, já foi feita a eliminação de todos aqui Agora vamos quebrar mais uma parede aí Vocês viram, né mano? São muitas paredes aí que a gente tem que fazer O que tem que quebrar, tá? Perfeito, agora a gente vai explodir o outro C4 Essa parte aqui, beleza galera? Tá, vamos correr pra cá que vai vir outra horda de zumbi com 91 de barulho aí, beleza? Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó Prontinho galera, então fizemos a eliminação aqui Não vai ter nada, né? Infelizmente E aqui a gente vai encontrar uma quantidade boas de glocks, né? 3, 6, 9, 12 glocks aí, tá galera? E esse outro baú aqui, ó Vamos ver se dá pra abrir ele assim, viu? Big one, vai ficar 99 de barulho, tá? Então a gente consegue um total de 13 glocks Vasco catanas, bastante roupas, tá galera? Com o bug da morte aí Dá pra gente levar Dá pra gente levar tudo Só com uma viagem só na moto ali Uma viagem, duas viagens no máximo, tá? Tem outro baú aqui Mas já vai gastar 3 C4, tá galera? Essa base aqui atualmente Pode ver, eu não vou levar Porque pra mim não tá valendo mais, né galera? A quantidade aí De gastar 2, 3 C4 Pra poder tá pegando alguns recursos Sendo que aqui ficou interessante, né galera? Algumas glockzera marotas aí Vou deixar pra mostrar essa base hoje também Na live Que são sempre às 21 horas Beleza galera? Então se você assistiu até aqui Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer Se é novo no canal Já se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhum comentário, mano Se você gosta aí do conteúdo do canal De verdade, mano Deixa o comentário aí Que fortalece demais, tá mano? Pra crescer o conteúdo aí Eu pretendo tá chegando aí A 100 mil inscritos aqui No canal Tá bom galera? Obrigadão aí Um grande abraço E fui!